É isso aí meus amigos, Wesley e Diego ao vivo aqui no Show Livre, salve, salve meninos. Alô, prazer pra gente estar aqui, viu? O prazer é nosso, tem uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês. Vocês tem idade pra estar aqui? Rapaz, apesar de não parecer, a gente tem, viu? Vocês já tem mais de 18? Eu passei dos 12, faz uns 8 anos, eu tenho 20 anos. 20 anos já? 20 anos já. Caramba e você, Wesley? 16. Ah, você sabia que tem cara de novinho. Carinha de bebê, né? De bebezinho, de novinho. Que legal, e essa bandassa aí, apresenta ela pra gente aí, vocês conhecem todo mundo aí que tá na banda? Conhece, sim. Aqui é o Edinho, na guitarra. Da guitarra, rapainho, esse daqui é o menino. André, lesão, violão. Daqui é o Guito Castro, nosso produtor musical. Esse que absorve todas as suas ideias malucas. E consegue passar pro público através das produções. Que legal. Nosso parceiro, Ricardo da Batera. Aê, grande Batera aí. Grande Batera, esse menino aqui é invocado, hein? O teclado, Ed White. Esse é o cara, velho. Esse é o cara. Caramba. Nosso parceiro, sanfoneiro, ele tá quebrando tudo. Só fera, só. Só fera, graças a Deus. O Cidão aqui, meu parceiro. A gente pegou um time legal. Que bacana. E da onde veio essa ideia de fazer o sertanejo indie, rapaz? Que coisa é essa? Rapaz, o sertanejo indie, a gente... É que eu e meu irmão, assim, a gente curte... A gente gosta de ouvir tudo, né? Sim. Misturar tudo e tal. E aí a gente sempre amou o sertanejo, a gente sempre veio do sertanejo, entendeu? Aham. E aí a gente juntou ele... Apesar de novos, nossa dupla faz 11 anos. 11 anos? 11 anos de dupla. Apesar de novinhos. O S, você começou a trabalhar com o quê? Com 5 anos de idade? 5 anos de idade. Eu comecei com 9, a gente já tem uma estradinha aí e tal. Caramba, rapaz. E aí o sertanejo indie, como a gente sempre misturou tudo, e é difícil ter dupla assim de São Paulo, ser reconhecida e tudo mais, porque a maioria você ouve... Comecei uma dupla sertaneja, veio de Goiânia, veio de Minas Gerais. Vem sempre de longe, né? E a gente, por ser de São Paulo e tal, a gente morava na Zona Norte, né? Então a gente sempre gostou de escutar de tudo. Então a gente tem várias referências, vários amigos. A gente tem amigo rapper, a gente tem amigo MC, tem amigo banda de rock e tudo mais. E a gente sempre ouviu muita coisa. Eu ouço muita coisa de fora também. Ele ouve bastante coisa também. E a gente teve a vontade de misturar um pouquinho. Eu falei pra ele, vamos absorver tudo que a gente ouve, tudo que a gente gosta de ouvir. Passar pro nosso sertanejo. Passar pro nosso sertanejo. Porque a gente sentiu assim, trabalhando nos barzinhos na noite e tudo mais, que a gente tava meio que... Falei, meu, não é isso ainda, sabe? A gente gostava demais. E eu falei, meu, não é essa cara que a gente quer passar pro nosso sertanejo. A gente tem uma coisa com a cara de vocês, né? Com a identidade de vocês. Mas irreverente e tudo mais. E aí juntamente com o nosso professor de canto, Isabel, a gente criou esse sertanejo em dia. E eu expliquei pra ele e ele falou, rapaz, mas vocês são muito complicados. A ideia de vocês é muito diferente. Aí a gente lá, junto. Aí, pô, tem as bandas de rock indie que é alternativa, que faz umas coisas diferentes e tudo mais. Mas eu falei, sertanejo indie. Aí a gente criou, buscou todas as referências e tudo mais. Ele comprou a ideia comigo e com meu irmão e falou, meu, vamos pra cima disso daí fazer o sertanejo indie. Foi. E a gente tá trazendo esse novo bordão aí, né? Que é o sertanejo indie. E vocês gravaram o clipe? Tem um clipe da... Sim, tem dois clipes nossos. Tem dois clipes na internet. Graças a Deus, tá sendo bem reconhecido. A galera tá curtindo demais. A galera tá curtindo. O primeiro clipe... Eu vi que é cheio de mulher. O Wesley não pode ficar olhando pra mulher toda. É que a gente gosta um pouquinho, né? Ok, rapaz. É, pode não, mano. Tem idade ainda não, rapaz. A gente gosta um pouquinho, né? É só não deixar a mãe ver que tá liberado. Música é só um hobby, só. Ah, o negócio é catamarada. É isso. Rapazes, e vocês compõem, né? É isso que é legal, né? Sim, a gente... Nós somos compositores. Eu comecei compondo, aí depois o Wesley pegou a vibe. Foi até mais que eu. Então, assim, a maioria das músicas que a gente vai apresentar no repertório hoje pra vocês aqui, pro pessoal do Show Livre, né? São composições próprias. Se não são próprias, são com amigos nossos, que a gente compõe junto, com o nosso produtor, a gente compõe bastante também, tá saindo as modas legais. E a maioria é nossa, assim, que a gente escreve um pouquinho, gosta de escrever. E só pra você ter ideia que, quando a gente escrevia, não era aquele sertanejo que a gente ouve. Hoje em dia é bem diferente. A gente falava, rapaz, daí não vai rolar porque ninguém escuta isso, ninguém fala desse jeito. E por nós sermos de São Paulo, a gente sempre gostou de dar... Sim, né? Em todo lugar tem gírias, tem seus palavreados e tal. Rolezinho, coisa e tal. É, porque, assim, o pessoal no interior... Assim, a gente quis trazer esse sertanejo porque até mesmo o interior não é mais ruralzão, né? Não tem aquela coisa tão rural. Na roça, na fazenda, a galera já tá mexendo com o celular, já ouve música, já tem TV smart e tudo mais. Então a gente... Pô, vamos trazer isso. O pessoal já anda de caminhonete. Aquela figura do caipira, né? Do caipira já é. É uma coisa assim, raiz, é uma essência nossa que a gente ama demais. Tanto que as coisas que eu mais amo fazer quando eu tô de folga, assim, tudo mais, a gente gosta de ir pra um sítiozinho, pisar no chão mesmo, assim... Ah, que legal. Sentir aquele cheio do mato, sabe? E cantar as músicas antigas, Craver e Cravinhos, Elisalo e tudo mais. Mas é legal, acho que eu entendi. Vocês são um sertanejo urbano. É, um sertanejo mais urbano, exatamente. Desvendou o mistério. A alma sertaneja, mas vocês moram em São Paulo. Isso, em São Paulo. E o Wesley tem cara que é mais estudioso que você, viu, Diego? Rapaz. Aí, eu faço. Ah, isso assim, meu nome. Tem cara de que tá lá, vai passar todos os anos, passa tudo direto, não ficou de... Passa direto da escola, assim, ó. Ele vai pra escola, ele passa aqui. Queria ser assim, ó. Rapaz, não é que vocês cantam mesmo? Gostou? É, eu pensei que vocês fossem um fenômeno da internet, só não. Não, rapaz. Vocês são de verdade mesmo. A gente tenta, né? A gente tenta. Legal. Ô, Diego, eu tenho um recado pra dar pro Wesley, que eu tinha um cabelo igual o dele na década de 80. Rapaz. É. É sério isso? Ele tá olhando pro futuro dele. E esses dias ele tava falando pra mim que ele ia ser igual a você, rapaz. A gente tava assistindo lá, rapaz. Mas vai ficar assim, você viu? Se ele continuar cortando assim... É... Olha só aqui, ó. Tô com o EP de vocês aqui na mão, aqui, ó. Isso. Ó, Wesley e Diego. Que legal. E sempre com a mulherada acompanhando aqui, né? É porque a gente gosta um pouquinho. A nossa assessora, a Estela, fala pra gente, né? Aham, caprichar. Tentar parar de mostrar muitas mulheres, mas é difícil. Ele tá tentando. Aham. A gente usava 20, agora é 15. A gente vai descendo. E agora, eu acho esse EP aonde? É só digital? Esse aqui tá pra vender também? Então, ele tá em todas as plataformas digitais. Aham. Nas plataformas digitais, nas lojas virtuais também. Ah, legal. Então, é só acessar o Wesley e Diego. Tem a nossa página também. Aham. Wesley e Diego Oficial. Tem Instagram, Wesley e Diego Oficial. Tem o Twitter também. A gente gosta de mexer bastante lá. Tem o nosso canal da Vivo também, Wesley e Diego. Isso. É importante lembrar que o nosso canal pela Vivo, Wesley e Diego Vivo, tá saindo os nossos lançamentos de videoclipe e tudo mais. A gente tá com a música Olha Ela, que a gente cantou aqui. Aquela meia eletrônica e tudo mais. A gente tá com essa música lá no videoclipe novo e tudo mais. Ó, que legal, hein? Já tá indo. Tão aí. Tão em todo lugar na web. Na web, estamos aí. Aí, esse CD... E ao vivo aqui, no show livro. E ao vivo no show livro, claro. É uma pergunta muito importante. Quem passa mais tempo diante do espelho arrumando o cabelo? Rapaz, eu acho que os dois. É uma briga, hein? Eu acho que os dois. Os dois, hein? Ainda bem que o nosso cabeleireiro, Thiago Beto, ele capricha. Então, a gente vai lá, ele salva, faz toda a mágica lá, joga um pozinho assim. Porque a gente já tem o cabelo liso, né? Já tem o cabelo liso, né? É isso. Vai acreditar nisso. Ó, que nem eu. Falei, que nem eu. A Ana Silva fala que o nome de vocês são esses mesmos ou vocês têm nomes mais incomuns como sertanejos antigos? Adorei vocês. Vou seguir. Que bom. Um beijo. Obrigado. Um beijo. É o nome de vocês mesmo, né? É o nosso nome. Nosso nome, ele é... Eu sou o Diogo. Ele é o Diego. Ele é Diogo Wesley e eu sou o Diego Washington. DW, DW. Eu pensei que você tivesse me sacaneado. Eu estava chamando o Wesley de Wesley e o nome dele era Diogo. É Diogo. Não, mas ele é o Diego, entendeu? Ele é o Diego. Eu sou o Diego. Eu sou... Então tá certo. Vocês estão me confundindo. Eu sou velho. Tá certo. Tá certo. Ah, então tá. Então é Diogo Wesley. E Diego Washington. E Diego Washington. Isso mesmo. É, DW, DW. DW, DW. É uma bateria DW, você sabe, né? Tem, tem a marca, né? A marca. Né, Batera? É. É boa, muito boa. É boa. Aí, tá vendo? A nossa é a marca, mas... É... Bacana também. Melhor ainda que é o D-D-W. A Batera Pluto é boa demais ali, viu? O Cleberson Correa fala assim, aproveitando a camisa do Clemente, que eu tô com uma camisa toda de um filme antigo, da década de 70, vocês não devem ter visto, né? Ele fala aqui que filmes que vocês gostam. Vocês viram Logan? Viram aí o Kong? O que vocês estão vendo no cinema? O Kong eu assisti esses dias, rapaz. É meio... Pesadão. Pesadão, né? É muito bonito. Muito bem feito mesmo. É. A gente gosta de assistir. Eu não curto muito cinema. Eu gosto mais de ver em casa e tudo mais. Eu não sou muito... Mas você vê filme? Sim, assisto bastante. Assisto bastante. Eu gosto bastante de ficção científica, de aventura. Sabe aquelas coisas que não existem aqui no... Ah, legal. O cara que voa... Eu gosto também, viu? Gosto também. E gosto muito de comédia. Você gosta muito de comédia? Muito. Você é um cara... Mas você é um cara engraçado, Wesley? Ah, eu tento, rapaz. Rapaz! Nossa, que engraçado! Tá bonitinho? Ele vai me bater depois no final, né? Vai ficar brava comigo. Tá até sonho. A Valéria Lopes fala... Quero mandar um mega beijo para a dupla. São incríveis. E para o aniversariante do mês. Ed White. Oh, rapaz! Oh, parabéns, Valédi. Muito obrigado. Esse carinho não tem preço, né? Muito obrigado, Valéria. Beijo para você e para todo mundo que acompanha o trabalho. Valeu mesmo. Parabéns aí, Ed. Parabéns, hein, Ed. O nosso produtor acabou de falar aqui no microfone que não tem cachê hoje. Não tem cachê, né? Não tem cachê hoje. O cachê dele fica de presente, né? Já ganhou. Ganhou o dia já. A Sabrina, de Santo André, fala assim, uma pergunta. Onde vocês costumam cantar em São Paulo? Tem algum bar, algum lugar? Rapaz, a gente canta em muito lugar. Tem a nossa agenda no nosso site, WesleyDiego.com.br. Tem nas redes sociais, Instagram, Facebook. Mas não é sempre um lugar só. A gente roda em São Paulo inteiro. A gente roda bastante baladas. A gente toca bastante em baladas em São Paulo. Eventos fechados e tudo mais. A gente já tocou demais em barzinho também. Graças a Deus, a gente gosta também. Querendo lembrar, sexta-feira a gente vamos estar em Londrina gravando uma televisão lá. Ó, que legal. Sim. Nós estaremos em Londrina fazendo os programas de TV lá, né? Isso. Nossa assessora ali, tá ali, ó. Ah, tem show. Fazendo rádio, a gente vai fazer duas rádios lá. Fazer TV Record, TV Band, né? É isso. Sexta-feira a gente tá indo lá pra Londrina. Quem quiser também pode estar acompanhando a gente por lá. Olha, direto da Zona Norte de São Paulo para o Sul do país. Ó só, o Zy Rodrigues fala aqui. Banda boa, Ed White é monstro. Ele pagou pra essas pessoas. Não é possível. Rapaz, vamos tocar a música aí. Vamos parar esse trem. Vamos sair a dupla e deixar só o teclado. Deixa só o Ed White. Esse cara, ele é mais preocupado que nós. Ele tava no camarim ali e não, aí foi, tirou uma foto. Ele falou, não, manda pra mim que eu já tenho que postar, que eu tenho que colocar minhas fãs, não sei o que. Olha, conhecido demais. Já tô agilizando. Na hora que a gente chegou aqui, rapaz, ele falou assim, é que eu tenho que agilizar, tira a foto que eu tenho que mandar pro pessoal aqui, que o pessoal vai tudo assistir, já tão lá na TV. Rapaz, vai ter lugar que vocês vão chegar e vão chegar as fãs do Ed White. Não falar, não, não, agora vocês podem sair. Ó, o Guilherme Salles fala aqui. De onde que surgiu o tal Indy Sertanejo? O som é bom. Parabéns pros guris. Obrigado. Vocês até falaram, né? Mas essa mistura urbana que vocês fizeram, né? E foi isso. A gente, por sermos da Zona Norte de São Paulo e demais, a gente cresceu na periferia de São Paulo. É difícil, até muita gente, assim, que é dupla sertaneja, tem vergonha de falar e tal. Sim. Mas falar, é mais fácil falar que a gente é do interior. Não, a gente gosta de mostrar a nossa raiz mesmo. Até mesmo o modo de se vestir, a gente gosta de se vestir assim, espontâneo e tudo mais. Tudo largado. Tudo rasgado. A sua mãe nem costurou suas calças. Essa calça aqui, quando era pequena, eu caía, ralava o joelho no chão. Você ralou o joelho pra cá. Aí, ó, ficou assim, desse jeito. Então, a gente sempre gostou de ouvir de tudo, né? Eu ouço muita coisa, desde o rap, síntese, o Neto, a galera, tudo racionais, crioulo, meme, sida. São tudo aí, né? Fora isso, a gente ouve muita coisa. E mistura tudo. É, lá de fora, Beyoncé, Michael Jackson. A gente gosta de misturar muita coisa. John Mayer. Então, o pessoal olha assim e fala, esses meninos gostam do quê? A gente mistura tudo. E a gente trouxe isso pro nosso sertanejo. Eu vi que tem até reggae ali, né? Tem, tem um reggae. Legal. Tem um reggae. É, o repertório todo tem funk, tem rap, tem eletrônica, tem rock, tem tudo. Que legal. Nosso show, nosso show, ele é bem, bem pra cima. É bem pra cima. Bem pra cima. Eu tô louco pra ver, hein? Eu posso entrar ou não tem mais idade? Você tá convidado. Tá convidado. Eu acho que eu não tenho mais idade. Tô velho, cara. E lembrando, dia 23 do mês 5, a gente vamos estar na bus com o Felipe Araújo. Nós estaremos lá com o Felipe Araújo. Você tá convidado, viu? Que legal. Onde fica a bus? A bus club fica... É o Antigo Cabral. Antigo Cabral. Ah, aí. Fica na zona... Zona Leste. A Priscila Beatriz fala aqui, meninos, nessa promissora carreira que vocês têm, qual o objetivo que vocês esperam alcançar? Onde vocês querem chegar? Olha, cara, em questão de objetivo, eu sou bem... Quer tocar na festa do Neymar, essas coisas assim? Não, isso daí vem com o tempo, né? Isso daí vem com o tempo. As pessoas ao redor da gente, elas vêm com o tempo, com o reconhecimento do nosso trabalho. A gente, o meu objetivo, assim, a gente, né? Porque a gente cresce junto, então a gente tem os mesmos planos. Sim. Assim e tal. Apesar que ele quer ter cinco mulheres, eu quero ter uma só. É que ele não sabe ainda, é que ele é mais novo. Cinco mulheres, cinco problemas. Dá trabalho. Eu falei pra ele, uma eu não tô aguentando. Então, a gente... Assim, a nossa satisfação, onde a gente quer chegar mesmo, é o reconhecimento. Deus permitindo. Sim. Cada passo que a gente der. Ter os nossos fãs ali, ter a galera que acompanha a gente, que já tem, crescer isso. E passar, assim, a nossa alegria, a nossa energia de música e de vida, assim, a gente passar pra isso. Porque nada mais importa do que a nossa satisfação de estar emocionando as pessoas ali, estar passando a nossa energia. As pessoas, às vezes, ir pro show com um problema de uma conta ou com um problema que brigou com alguém ou com problema na família. E tentar esquecer ali por algum momento. A gente sempre, nos finais de shows, a gente costuma desejar, assim, né? Pras pessoas irem em paz pra casa e tudo mais. Sim. A gente gosta de passar toda essa... Uma energia boa pras pessoas. É porque tudo é sentimento, né? Tudo é amor. Tudo envolve isso. O amor envolve tudo, na verdade. Rapaz, você ama demais. Ó, que bacana. Gostei disso. A Viviane Pinheiro fala aqui. Desculpe-me, acabei de conhecer a dupla. Quem é o gatinho de bigode? Adorei. Oi, pais. É o Diego. Mas ele não tá solteiro, não. Tô solteiro, rapaz. Tá solteiro nada. Não, eu falei pra ele, uma mulher dá trabalho, já. Ah, entendi. Você não arranjou ainda. Não, por isso que eu... Entendeu? Ah, então dá. Já o Wesley já quer de cinco, já. O Wesley tem umas três pensão, umas... A Estela que... Rapaz, meu pai falou assim, meu filho, você troca mais de mulher do que de meia. Aí eu falei, rapaz, mas por quê? Ele falou, cada semana você tá com uma mulher aqui. Ele falou, vamos parar com isso daí, que já tá vindo bagunça, já. Rapaz, seu pai deve ficar louco, né? Cada dia essa aqui é a... Rapaz, essa daqui é a fulana, essa daqui é... Nossa, não dá pra lembrar. Quando não é gêmeas, né, meu parceiro? Rapaz, as considerações finais, tem algum recado pra rapaziada? Mandar um salve pra alguém? Clemente, primeiramente, quero agradecer a você, ao Estúdio Show Livre, por toda a receptividade que teve com a gente. A gente chegou aqui, tratou a gente com o maior carinho. Nossa banda, o nosso produtor maravilhoso. Lindo. Lindo, olha que coisa bonita. Eu tenho que falar lindo, porque ele falou assim pra mim, se não falar que eu sou lindo lá, eu vou cortar seu microfone. Aí eu falei, tá bom, eu vou ter que falar. A gente é feito de ameaças. Foi só com agido, só. Mas deu certo, a gente falou, tá bom? Então, a gente quer agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de vida, de estar aqui também, mostrando o nosso trabalho, de poder mostrar essa energia que a gente leva. Queria agradecer a toda a nossa equipe, a nossa assessora, a Estela, todos os patrocinadores que acompanham o Wesley Diego. GR6 eventos, nosso escritório GR6 eventos, que cuida das agendas do Wesley Diego, cuida de toda essa estrutura que o Wesley Diego leva para as casas de shows na noite e tudo mais. ao Renato Oliveira, que é o nosso padrinho menor da VG, ao Rodrigo, a muita gente, ao Eric, ao Iago, ao todo mundo, ao Gé, ao nosso pai que tá ali acompanhando a gente, ao meu papagaio, meu periquito. Oh, meu Deus, oh, o gato, a maçaneta da porta, por dentro, estar lá pra poder abrir. Rapaz, é que minha mãe não pôde vir hoje, mas eu quero mandar um beijo muito grande pra nossa mãe, que é a geradora dessas coisas aqui. É, tem que mandar mesmo, mano, porque ela tá de olho lá em vocês lá, viu? Tá com a Geovita na mão, Geovita é a cinta, sabia? Ela colocou o nome da cinta de Geovita, rapaz, Geovita. Mas faz tempo que a gente não fica com a Geovita, faz tempo, faz uns anos já, né? Que bom, bom que vocês cresceram. Rapaz, obrigado por vocês terem vindo, obrigado aí, banda, sonzeira na orelha. E vamos terminar com música, com Wesley e Diego ao vivo no Show Livre, fui. Fala, galera, aqui é o Wesley. E aqui é o Diego, nós estamos aqui pra avisar todos vocês, acabamos de gravar isso tudo no Show Livre, ok? E essa gravação, meu parceiro, vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Acompanha lá, Wesley e Diego, sertanejo indie. Vamos que vamos, Show Livre, hein?